Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. Às margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Bem interessante o ponto dos 19 anos da Estrutela. Nesse tempo, a gente construiu uma carteira imensa de clientes. Então, a maioria dos carros que nós temos aqui, nós já vendemos aero ou já teve na nossa mão anteriormente. São carros que nós conhecemos a procedência, que são carros de procedência garantida. Qual o ponto interessante? Esses clientes sempre acabam voltando. Acabam voltando porque os nossos produtos são bons. Além do carro já chegar num bom estado de conservação, a gente ainda dá aquela garantia, aquela revisão que a loja faz, aquela higienização, que é uma marca restauradora da Survelle. Se você analisar direitinho, Leonardo, olhar bem de perto, vai ver que são carros que não tem nada para fazer. Não tem um arranhãozinho, são todos carros bons de pneus. São carros que a pessoa não vai se incomodar. É abastecer e andar. Aqui na Survelle, a gente vai ter a tranquilidade de somente escolher o carro. A parte de financiamento, de transferência, é tudo com a gente. Nós contamos com um despachante em tempo integral aqui na loja, que faz tudo rápido. O cliente fica, vai ter uma sala de espera na recepção aqui. Venha na Survelle Veículos, na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 1413, no centro de Camacuã. Música 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 Música